Nasceu uma estrela O meu caminho Por ti eu sou capaz De erguer o mundo só com uma mão Caminhar sobre as águas Descolar e voar Deslizar do lado alto Do teu amor serei capaz Ir até ao fim do mundo Ir à lua e voltar Ser mais rápido que o tempo Tudo por ti sou capaz Minha estrela Estarei sempre aqui para ti A distância não importa A saudade só me faz aumentar O que tenho para dar Desculpa se um dia Tive que não olhar para trás Partir de repente Por um futuro melhor para nós Caminhar sobre as águas Descolar e voar Descolar e voar Deslizar lá do palco Do teu amor serei capaz Ir até ao fim do mundo Ir à lua e voltar Ser mais rápido que o tempo Tudo por ti sou capaz Caminhar sobre as águas Descolar e voar Descolar e voar Descolar e voar Deslizar lá do alto Do teu amor Do teu amor serei capaz Do teu amor serei capaz Ir até ao fim do mundo Ir à lua e voltar Ser mais rápido que o tempo Tudo por ti sou capaz Minha estrela O tempo Descolar e voar